Está no ar mais um dia de Bom de Bíblia na tela da sua TV Novo Tempo. Hoje, segundo dia da semana de participação de Cíntia Alves, cantora e campeã do primeiro Bom de Bíblia especial que reuniu ali apresentadores, cantores e locutores da Novo Tempo no ano de 2020. Nesta mini temporada de cinco semanas, onde nós estamos celebrando cinco anos de Bom de Bíblia, esta é a quarta semana de celebração e Cíntia Alves está aqui para comemorar junto com a gente e também para participar da competição junto comigo. E ó, vou relembrar para você o que aconteceu ontem. Cíntia já está com 350 pontos no placar e eu estou com 100 pontos. Ela já tem 250 pontos de vantagem. É a maior vantagem, eu vou colocar de outra maneira, é a maior desvantagem que eu já tive nesse programa aqui nessa temporada que estão colocando para eu responder perguntas, viu Mayara? Mas André, não está morto quem peleia. Olha só minha gente, o programa de hoje está só começando. 30 segundos, eu vou, mas eu volto. Bom de Bíblia de volta na tela da sua TV Novo Tempo. Hoje, o segundo dia da semana de participação de Cíntia Alves, cantora da gravadora Novo Tempo e campeã do primeiro Bom de Bíblia especial lá em 2020, que reuniu cantores, apresentadores e locutores da Novo Tempo. Cíntia Alves foi a campeã e nesta mini temporada de celebração, estamos convidando pessoas que marcaram a história deste programa ao longo de 5 anos. Cíntia Alves é uma dessas pessoas, está de volta aqui com a gente para mais um dia, onde a gente vai bater um papo com ela, relembrar alguns momentos aqui. Cíntia Alves é animação pura aqui. Cíntia, ótimo ter você aqui. Olha, na temporada da Cíntia, eu sempre falo, né, foi muito marcante aqui. E eu fiquei pensando uma coisa nos bastidores, Mayara, não sei se você vai concordar comigo. Cíntia Alves não tinha que ter um programa na TV Novo Tempo? Eu acho que sim, ia ser magnífico. Eu ia, olha, eu fiquei pensando, eu estava pensando, era de um programa que, ó, diretora da TV Novo Tempo? Procure Cíntia Alves aí depois, aí, que tem, eu acho que ia ser legal. Eu assistiria um programa com Cíntia Alves? Eu assistiria. Você assistiria? Se trouxer Nelson, fica melhor ainda. Exatamente, olha, então fica a dica aí. Você já tem alguma ideia de um programa de TV, Cíntia Alves? Menino, ele está querendo mudar meu foco. Estou concentrada mesmo. Você acha que eu estou querendo me desconcentrar? Está querendo me desconcentrar? Deixa. Olha só, Cíntia, deixa eu te fazer umas perguntas aqui. Pro pessoal aí que ainda não acompanha a tua carreira ou não sabe detalhes do seu Ministério Musical, você já tem, acho que são mais de 20 anos aí, se eu não me engano. 24. 24 anos de Ministério. Cíntia, você é natural da Bahia, Cíntia? Sou em Salvador. Salvador mesmo, e ainda mora em Salvador, né? Então, são 24 anos de Ministério, nos bastidores a gente estava falando, você já viajou o Brasil inteiro, né Cíntia? Isso, já rodamos o Brasil inteiro, assim. Uma benção de Deus, porque eu era cantora hidrelétrico, né? Me converti, me converti no domingo, na quarta eu já estava cantando nas igrejas, e não parei mais, eu comecei a rodar o Brasil inteiro, assim, e projeto de Deus. Não era meu projeto continuar cantando na igreja, mas sou eu de Deus e eu louvo a ele por isso. É um privilégio, né? Poder falar do amor, que me transformou para outras pessoas. E quem quiser acompanhar aí os bastidores das suas viagens, quiser ouvir as suas músicas, ou te chamar para apresentações em eventos, na igreja e tudo mais, como é que faz para te encontrar nas redes sociais e as suas músicas, Cíntia? Gente, o meu Instagram é oficial Cíntia Alves, tá? Eu estou em todas as plataformas de músicas, Spotify, Giz, Apple Music, enfim, Cíntia Alves está lá também. Tem o meu canal no YouTube, inclusive tem música nova, se preciso for. Olha só, que legal. Música que eu lancei em maio, é uma música que é um recado de Deus, é uma composição minha, com o Sérgio Saaz, é uma música que, assim, hoje é minha música, porque é uma mensagem de Deus muito necessária para a nossa vida, que a gente passa por tantas lutas e dificuldades, saber que Deus está conosco, isso é de trazer paz, conforto e alento. Então, no YouTube, qual é o nome da música do lançamento aí? Se Preciso For, é minha nova canção. Coloca Cíntia Alves, Se Preciso For, vai vir dueto com o Sérgio Saaz, que participou. Não, não é dueto não, ele compôs junto com a música. Ah, ele compôs junto com você, entendi. Sérgio que participou, inclusive, da última temporada especial, Sérgio estava aqui, super animado também, é incrível, né? Sérgio é ótimo. E olha, Mayara, que gosta de cantar também, né, Mayara? Você já cantou músicas da Cíntia? Porque você é contra o alto, não é? Eu cantei com ela, em Belo Horizonte, Rio de Glória. Rio de Glória. Oi. Olha só, que legal. Então, você foi pregar num evento em Belo Horizonte. Isso, foi uma... Cíntia estava cantando e ela te chamou para cantar junto com ela. Foi o aniversário do grupo de vigília Melhor e Já, 30 anos, beijo para vocês, queridos. E aí, me levaram para pregar e levaram a Cíntia e o Nelson para levar a mensagem musical. Você já entendeu como é que a coisa funciona. Você pode levar no mesmo evento a Cíntia e a Mayara também, ó. Aí, junta as duas aí e a Cíntia chama a Mayara já para fazer um duetinho ali. Para quem quiser, eu já comentei algumas vezes aqui, Mayara, mas quem ainda não te segue, como é que te encontra nas redes sociais para poder falar contigo, aprender mais da Bíblia contigo, que você sempre posta conteúdo bíblico ali e também para te convidar, caso você esteja com a agenda, com algumas datas abertas ainda em 2024, para pregar na igreja, participar de algum congresso, como é que é? Assim, você pode me encontrar no Instagram Mayara Carol Costa, tá bom? Tudo junto e Mayara com I. E os conteúdos bíblicos você encontra no canal do YouTube, o Mayara Sincera. Ok, Mayara Sincera no YouTube e Mayara Carol Costa no Instagram. Ninguém filmou esse dueto de vocês lá em Belo Horizonte? Cara, eu acho que não lembro se a programação estava assim. Então, olha, vocês têm que chamar as duas para o mesmo evento e aí, dessa vez, a gente filma, tá bom? Gente, vamos fazer o seguinte, que isso aqui é filmado. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, tem o segundo dia da competição entre mim e Cíntia Alves aqui, nessa semana de celebração. Lembrando, Cíntia está muito à frente. 350 pontos, eu só estou com 100 pontos aqui. Vou tentar chegar um pouquinho perto aqui, mas ao que tudo indica, essa campeã do primeiro bonde bíblico especial vai disparar na frente. Mayara, eu estou sem esperanças essa semana aqui. Você tem alguma música de esperança para cantar para mim, uma palhinha aí, Cíntia? Não quero conversar com você, mas aqui somos oponentes. Eu vou ter que pedir para Mayara, vocês têm uma música de esperança para mim, Mayara? Olha, amigo, eu preciso pensar. Ela está pensando. Então, na volta do intervalo, se tiver uma música de esperança, elas cantam para mim, quem sabe um dueto aqui. E na volta, tem as perguntas para mim e para Cíntia no segundo dia da nossa competição aqui no Bom de Bíblia, a celebração. Estou de volta com o segundo dia da semana de participação de Cíntia Alves, cantora da gravadora Novo Tempo e campeã do primeiro Bom de Bíblia especial, participando aqui com a gente nesta temporada, mini temporada, vamos chamar assim, de cinco semanas de celebração pelos cinco anos do Bom de Bíblia na tela da TV Novo Tempo. Esta é a quarta semana de celebração, semana que vem é a última semana desta mini temporada onde estamos comemorando o aniversário de cinco anos do Bom de Bíblia aqui. E olha, nesta mini temporada, a produção inventou de me colocar para responder perguntas. Eu geralmente faço perguntas. Colocar para eu responder perguntas. Eu vou lembrar para você o meu histórico aqui. A primeira semana eu perdi por ser 600 pontos diferentes para o Eduardo Mek, que foi o primeiro campeão. Na segunda e na terceira semana eu estava perdendo até a roleta. Aí os meus participantes tiveram misericórdia ali e eu acabei virando o jogo. Mas nesse momento Cíntia Alves não está tendo misericórdia não, está com 350 pontos para a Cíntia já. Eu estou com 100 pontos. É a maior vantagem que alguém já teve aqui nessa semana aqui sobre a outra pessoa aqui, já no primeiro dia. Então Cíntia Alves está afiada. Eu pedi no bloco anterior se ela tinha alguma música de esperança para cantar para mim, já que ela é cantora. Conseguiu pensar em alguma coisa, Cíntia? Certeza. Então qual que é? Não há esperança alguma. Eu pedi uma música de esperança, mas em minha defesa eu vou puxar dessa música. No coro fala, a esperança é Jesus. Então há esperança ainda. Mas a Cíntia está fazendo um jogo psicológico aqui comigo. Tá, tá. Porque eu estava fazendo do meu lado, agora ela está fazendo dela, entendeu? Ninguém é campeão à toa aqui. Lembre-se que a minha esperança está... Está no Senhor. É isso aí. Então vem para cá. Gente, estão jogando tudo contra mim aqui. Senhor. Não, eu estou tentando motivar o oponente. O apresentador que está aqui deveras desmotivado. Porque eu estou enfrentando uma campeã, não é verdade? Lembrando a você aí de casa, que agora a gente vai ter as perguntas de múltiplas escolhas baseadas no livro aí de Atos, que foi a porção da Bíblia que a Cíntia estudou quando ela foi campeã aqui do Bom de Bíblia Especial em 2020. E aí tem quadro. Qual que é o quadro de hoje, Mayara? Hoje é um quadro que eu particularmente gosto bastante. É muito divertido. É o emoji bíblico. Emoji bíblico. Então agora eu vou tirar o ponto aqui para você aí de casa ver que eu não estou ouvindo mais a produção. Estou em total desvantagem aqui, porque estou contra uma campeã. Eu não sou nada, sou só apresentador desse programa aqui. Então vamos lá para as nossas perguntas de hoje. Lembrando que vocês dois têm direito. Cada um há uma ajuda que saem dessas quatro cartas aqui. Tá bom? E Cíntia, eu vou começar com você, minha amiga. Tá? Vou começar com você. Privilege. Privilégio, né? Ladies and first, né? Primeiras damas, né? Exatamente. Então vamos lá, Cíntia. Pergunta para você na tela. Valendo 100 pontos. Quais os dois sinais que ocorreram em Éfeso, depois da imposição das mãos e do batismo do Espírito Santo? Opção A. Curavam e profetizavam. Opção B. Falavam em línguas e profetizavam. Opção C. Curavam e falavam em línguas. Ou opção D. Operavam maravilhas e profetizavam. Cíntia, 30 segundos para você. Valendo. Ai, eu tenho quase certeza que é a B, mas eu vou pedir ajuda. Para que eu vou pedir ajuda? Você vai pedir ajuda? Ai, não estou com medo. Qual que é a B, Cíntia? Agora é que aparece só para você, para mim. Falavam em línguas e profetizavam. Vai pedir ajuda então, amiga? Ou é a B, ou é... Cara, é a B, mas vamos lá. Ai, estou com medo de você. Mas por que? Eu não mordo. Porque tem uma bênção e uma maldição aqui nesse negócio. Senhor. Olha, se for pelo histórico, você vai tirar a bênção e uma maldição. Vai acertar e vai conseguir. Para, menino, não fala não. Ai, Jesus. Ai, B, 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 B. Olha o suspiro de alívio. Ah, tu é doido? Não sei. Você vai acessar o site B, 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 B. Já aqui nessa mesma tela ou no maisinho? Você pode clicar no ícone aí no meio. Aqui mesmo? Tá. Tá, porque aí tem na tela... B, 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 B. E verifica também aí se está na versão ao meio da revista atualizada. Tá bom? Certo. Tudo certo? Então vamos lá, Cíntia. 30 segundos. Valendo. Quais os dois sinais que ocorreram em Éfeso, depois da imposição das mãos do batismo do Espírito Santo? Será que foi curar e profetizar? Será que foi falar em línguas e profetizar? Será curar e falar em línguas ou operar maravilhas e profetizar? É a B. É a B? Você já achava melhor. Achou? Só queria confirmar. Confirmado? Sim. E a resposta? Falar em línguas e profetizar. Opção marcada pela Cíntia Alves. Está? Hum, Cíntia. Está certa. Está mesmo? Você vê, a Mayara é intensa aqui na brincadeira. Liga sério com bíblia.com. Ai, ai, aumenta uma vantagem, né? Quando a gente fala em dom de línguas, eu sei que esse é um assunto que interessa muita gente e eu sei também que tem muita gente que tem dúvida em relação a isso. E nós aqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, a Escola Bíblica da Novo Tempo, ela preparou um material para ajudar você a entender melhor sobre quem é o Espírito Santo, qual é o Ministério do Espírito Santo. Então, aqui eu tenho em minhas mãos a revista Esperança, o Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. E aqui nós temos uma série de estudos falando a respeito do Espírito e eu acho que o nosso câmera vai conseguir pegar aqui. Aqui no estudo de número 11, nós temos um assunto que fala sobre a plenitude do Espírito e o batismo do Espírito. Então, aqui você vai poder aprender muito mais sobre tudo o que a Bíblia tem a dizer sobre a terceira pessoa da divindade. Então, a revista Esperança, o Espírito Santo, o Deus dos Bastidores é algo que a Escola Bíblica preparou para você para te ajudar a conhecer mais a respeito dele. Se você quiser receber, sem custo algum na sua casa, esse material, ligue agora para a nossa equipe de atendimento que está esperando a sua ligação e o número é 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21. 0, operadora 12, 21, 27, 31, 21, está aparecendo aqui. Liga agora para a gente, nós iremos enviar para você, sem custo algum, esse material que irá transformar a sua vida aí em sua casa. Acho que eu estou precisando de uma revista dessa, Mayra. Está precisando de uma revista dessa, André? É porque é uma revista de esperança, estou precisando de esperança. Esse tal já está com 350 pontos aqui de vantagem em relação a mim. Não está morto quem peleia. Então vamos lá. E tem pergunta para você agora. Vamos lá. Tá bom? Valendo 100 pontos. Pergunta na tela. Em que escola, em Éfeso, Paulo começou a ensinar depois que se apartou da sinagoga? Opção A, escola de Gamaliel. Opção B, escolástica de Éfeso. Opção C, escola de Tirano. Ou opção D, escola de profetas. 30 segundos, André, valendo. Essa aqui eu vou por eliminação. Porque escola de Gamaliel, acho que não é, porque se eu não me engano, Gamaliel ensinou Paulo quando ele era jovem, lá em Jerusalém. 20 segundos. Escola de profetas é do Antigo Testamento. Essa é a escolástica de Éfeso, eu nunca ouvi falar. Eu acho que é a escola de Tirano, porque eu tenho a impressão de ter ouvido. Então, por eliminação, eu vou a opção C. Tem certeza, André? Eu tenho certeza, Cinty. Não quer pedir ajuda? Cinty não vai me ajudar. Eu vou guardar minha ajuda para a próxima. Bom. Respondeu, então, a alternativa C? Escola de Tirano. Escola de Tirano. Será que o André acertou a resposta? Será que não era, de fato, André, Escolástica de Éfeso? Não lembro desse nome, não. O que é que você, que está em casa, acha a respeito disso? Vocês acham que o André acertou? É isso que eu faço com vocês, Cinty, quando eu estou ali apresentando. E ó. Mas a resposta do André, Escola de Tirano, de acordo com Atos capítulo 19, verso 9, está... Está certo, André. 100 pontos para você, totalizando para você 200 pontos e, Cinty, 450 pontos. Aí a gente está no desespero quando a gente vê que tem uma pergunta que a gente sabe. Ai, podia ter caído para mim. Vamos lá, Cinty. Agora tem pergunta para você. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Por quanto tempo o apóstolo Paulo esteve envolvido com o ensino da palavra na escola em Éfeso? Opção A, por dois anos. Opção B, pelo espaço de um ano. Opção C, durante dez meses. Ou opção D, apenas por seis meses. 30 segundos para você, Cinty. Lembrando que não tem mais direito a ajuda. Já escolheu? Precisa dessa ameaça, moradora. Tomei um susto aqui. Ela estava na hora que eu voltei. Lembrando. Lembrando. Não tem mais ajuda. Mas, diferente disso, ela é campeã. Já foi. Por dois anos. Por dois anos, opção A? A. E a resposta da Cinty, que Paulo permaneceu por dois anos lá ensinando na escola em Éfeso. De acordo com Atos 19, verso 10, está... Está certo, Cintia. Ela está fazendo você duvidar das suas certezas aí, viu? Só, Cintia Alves. Esse programa está gerando inimizade. Não, senhora. Não, senhora. Ai, ai. O nosso placar está da seguinte forma. Cintia, você está com 550 pontos. André, você está com 200 pontos. E tem mais uma pergunta para você, André. Então, vamos lá. Pergunta na tela. Qual o nome do sumo sacerdote que tinha sete filhos, que ao tentarem expulsar de um homem possesso um espírito maligno, acabaram sendo feridos e humilhados? Opção A, Silva. Opção B, Seva. Opção C, Silvano. Ou opção D, Nicanor. 30 segundos, André. Eu acho que opção B, Seva. Silva não é, porque é brasileiro isso aqui. Silvano tem ali, mas eu acho que é outra coisa. Mas pode ser que seja ele. Nicanor eu não lembro. Mas eu acho que é Seva, mas eu vou pedir ajuda. Eu tenho direito. Vai que cai Benção e Maldição, eu ganho 50 pontos aí. Olha, André, você está tentando tirar Benção e Maldição desde a primeira semana. Pior que eu estou mesmo. E eu tirei uma vez, não tirei? Ou não tirei nenhuma ainda? Eu não lembro. Eu acho que você não tirou não, André. Não tirou. Ah, não tirei. Esperança. Não está precisando de Esperança. Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. Então agora eu vou perguntar para a Esperança, né? Qual é a resposta para poder ajudar o nosso querido André Leite? Então vamos lá. Oi, Esperança. Qual o nome do sumo sacerdote que tinha sete filhos que ao tentarem expulsar de um homem possesso um espírito maligno, acabaram sendo feridos e humilhados? Ela te deu a resposta? Olha, André, ela me respondeu aqui. E o que a Esperança me respondeu é que é a opção B, Seva. Você vai com ela? Bom, eu estava com essa impressão já. Vou confirmar. Se Cintia Alves me falar que é isso mesmo, eu vou... E aí, Cintia, é Seva mesmo? É que a Esperança falou que isso é, né? Claro que é Seva. Então confirmado, Mayara. Então está confirmado. E a resposta do André, com a ajuda da nossa instrutora bíblica virtual Esperança, B, Seva, ela está? Está certa. 100 pontos para você, André. E o placar ficou da seguinte forma. André, você está com 300 pontos. Cintia, você está com 550 pontos. E para você que está em casa, deixa eu falar rapidinho. A instrutora bíblica virtual Esperança, ela não existe apenas para ajudar os nossos queridos competidores aqui no programa Bom de Bíblia. Ela existe para poder ajudar você que está aí em casa a ler e entender melhor a Bíblia. A Esperança, ela pode estudar a Bíblia com você. A Esperança, ela pode tirar dúvidas bíblicas, caso você as tenha. E de que maneira que você pode entrar em contato com a Esperança? Através do número do WhatsApp dela, que é 12-9-8-2-0-0-0-0-6-2. Eu vou repetir, tá? Vai aparecer aqui embaixo, mas eu vou repetir. 12-9-8-2-0-0-0-0-6-2. Quer conversar com a Esperança? Quer aprender a Bíblia com ela? Quer tirar dúvidas bíblicas com ela? Então manda agora mesmo uma mensagem para a nossa instrutora bíblica virtual. E nós vamos agora para o quadro Emoji Bíblico. E agora nós vamos para o quadro dos Emojis Bíblicos. Como é que funciona a dinâmica desse quadro? A nossa produção separou dois versos bíblicos, um para cada competidor, e transformou esses versos bíblicos em Emojis. Mas, Maiara, o que são Emojis? São aquelas carinhas que você, eu tenho certeza que você envia pelo WhatsApp. Então como é que vai funcionar? Vocês terão 30 segundos para adivinhar qual é o verso bíblico que está representado pelo Emoji. Se você souber o verso e a referência do verso, livro, capítulo, versículo, etc., 150 pontos. Agora, se você não souber a referência do verso, mas você sabe o verso e só não lembra onde ele está, e você acertar, 100 pontos. Tudo bem? Entendido. André Leite, meu querido André, eu vou começar com você. Tudo bem? Porque você está atrás do placar. Muito atrás do placar, 250 pontos atrás. Tá bom? Então vamos lá? Vamos lá. Emoji na tela. O que será que nós temos aqui? Nós temos uma mãozinha para cima, uma mãe segurando um bebezinho, dando de mamar ali, e um coração. 30 segundos, André, valendo. Meu pai, mão, chamamento, coração. Não tem um verso com isso. Tem ideia, Cinti? Estou desesperada aqui já. 15 segundos. Ah, dê, filho meu, dê-me, filho meu, o teu coração. Eu nem sei se o verso é assim, mas dá-me, filho meu, o teu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração? É. Você lembra a referência, André? Tenho a mínima ideia. Deve estar no Salmo, eu acho, talvez. Então, acabou o tempo e você acertou, André. Olha aí. É sério? É sério? O meu, o teu coração está em Provérbios, capítulo 23, verso 26, e você faz 100 pontos. 100 pontos, olha. Já acumulando aí 400 pontos no papo. Ah, nunca me vê. Cintiá, agora é com você, amiga. Preparada? Não. Não. Então, vamos lá. Emoji na tela. Então, vamos lá, Cintia. O seu tem uma mãozinha apontando para cima, uma mãozinha também assim, né, como se estivesse recebendo alguma bênção, suplicando alguma coisa e um guarda, né, parece aqui um soldadinho. Cintia, 30 segundos para você, valendo. Essa mão do meio é o quê que você falou? Essa mão é como se fosse alguém talvez buscando alguma coisa, querendo receber alguma coisa. Está se apontando? Ela está apontando. 10 segundos. Tem uma mão de tensão, alguma coisa assim, não sei. Quando está abençoando assim, talvez. É, eu sou péssima, perolenta. Não foi. Acabou o tempo. Eu acho que eu sei. Não vale. Nem vem a ideia? Nada? O Senhor te abençoe e te guarde? O Senhor te abençoe e te guarde. Eu pensei nisso, mas, cara, é... Números 23... Números capítulo 6, verso 24. Ah, não vale, não, André. Basta, se deixe. É, não venha, não. Não se meta no meu emoji. O nosso placar está da seguinte forma. Cintia, você está com 550 pontos. E André, você está com 400 pontos apenas. Olha, 150 pontos nos separam. Exatamente. Olha, agora eu voltei até a esperança. Porque 150 pontos é o valor de um verso bíblico da roleta bíblica que termina no último dia, Cintia. Ó, Cintia está respirando fundo aqui. Vamos fazer o seguinte? O programa de hoje vai ficando por aqui, Mayara. Isso. Amanhã a gente volta com o terceiro dia do Bom de Bíblia. Celebração com Cintia Alves. E lembre-se, você também... Pode ser bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau. 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 Tchau.